E me venho de dentro, Tambor no ar, partindo os peitos. E me venho vindo, Calado de serro, Silêncio de serro, silêncio. Me venho de dentro com um louco idioma, Louco de silêncio. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. E você vai construindo a partir de células muito pequenas. Depois eu vou estudar o ma-mi, ma-mi, Posso complicar? Ma-mi-ma-mi, ma-mi, 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 ma-mi. Depois eu boto o grave. Mo, 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 ma-mi-ma, mo, ma-mi, ma-mo, ma-mi, ma-mo, ma-mi, ma-mo, ma-mi. Já estou num samba-canção. Tá aí o músico, advogado, professor Césio Sandoval. E a pianista Bette Krieger e o saxofonista Luizinho Santos. Mas a gente começou essa jornada de hoje com os versos do incrível poeta argentino Armando Tejada Gomes, quando ele fala nesse tambor que vem de dentro e quando ele fala nesse louco idioma. E quando ele se consubstancia de alguma maneira nessa sua poesia com esse tambor, com essa música, com esse idioma, com essa linguagem. É por isso que a gente vai começar conversando com o Césio Sandoval. Césio, que prazer te ter aqui. Demetrio Xavier, muito obrigado a você, a sua produção, ao Bernardo, pelo convite. E você trouxe o tambor, não é? E eu trago este pequeno tambor. Trago esse pequeno tambor, pelo qual eu me apaixonei. Revolucionou a minha vida. E eu, utilizando, já vou introduzir aqui, utilizando toda aquela minha experiência de professor da faculdade de Direito, a minha dificuldade de aprender pandeiro, eu criei um sistema de estudo de pandeiro que eu agradeço a oportunidade de vir falar sobre ele. Pois é, isso é a primeira coisa que chama atenção na tua proposta, não no teu trabalho. O teu trabalho vai chamar atenção quando a gente o assistir. Pra quem já, tanta gente já o assistiu, já o conhece. Mas a ideia, o que é muito interessante nessa ideia, é a ideia do pandeiro, deste tambor, inclusivo. E me chamou a atenção de imediato isso que tu dizias agora. Estamos falando com alguém que é operador do direito. Alguém que é, além de operador do direito, na condição de militante como advogado, é um docente também, é um professor na área do direito. O pandeiro inclusivo, e toda a força que está essa bandeira da inclusão, sob todos os aspectos atualmente, na nossa cultura, na nossa sociedade, tem uma relação direta, enorme, bela e necessária com o direito. Tu está brigando pelo direito no pandeiro, numa causa na qual tu militas, e também em sala de aula, dá pra dizer algo assim? Olha, houve um momento que muitos dos meus alunos diziam, Césio, hoje eu não quero aula de direito não, eu quero aula de pandeiro. E aí é muito interessante, porque nós temos o velho Lupicínio como ex-funcionário da faculdade de direito, nosso grande poeta do samba do Rio Grande do Sul, e isso é uma maravilha. E o pandeiro inclusivo, ele tem esse nome, inclusivo, porque ele pretende incluir. Incluir quem? Idosos, deficientes visuais e deficientes auditivos. Quando eu falo dos idosos, e eu vou falar muito rapidamente dos idosos, a minha tese de doutorado na URGS foi sobre idosos. Foi sobre idosos. Nós vamos ter 40, 50 milhões de idosos nos próximos anos do Brasil. O Brasil não tem uma estrutura de acolhimento dos idosos, e as famílias não têm uma estrutura de acolhimento dos idosos. Então os idosos vão ter que encontrar algumas soluções para suas vidas. Muitos continuam trabalhando depois de aposentados. Mas muitos podem incluir o lúdico da música. Com qualquer instrumento musical. Eu trouxe o pandeiro. Porque o pandeiro trabalha com motricidade. O pandeiro trabalha com os dois lados do cérebro. O pandeiro trabalha com emoção. O pandeiro trabalha com ritmo, com andamento. E aí quando alguém me diz assim, eu não tenho ritmo, mas eu não tenho ritmo. Eu digo assim, você passou sete meses no útero da sua mãe. E a formação do seu cérebro foi escutando o coração dela bater. Todos nós temos ritmo. Nós apenas temos que resgatar esse ritmo que durante sete meses nós escutamos. Era uma verdadeira batucada. E só para fechar a questão do direito, não é? O sistema jurídico e o sistema musical, eles têm muitas proximidades. Eu diria que, no nosso sistema jurídico, o maestro, é o Supremo Tribunal Federal, que dá hoje uma decisão, o maestro com sua batuta, é quem rege a orquestra. Eu poderia brincar e dizer, as dissonantes são as decisões contraditórias que nós temos no sistema jurídico. Primeiro o grau dá um, o outro dá, até que chegamos no Supremo e resolve. Mas aí há dissonantes que muitas vezes o povo não compreende. Como o tribunal mudou a decisão do primeiro grau, e agora o Superior Tribunal já mudou a decisão do segundo grau. Isso são as dissonantes do direito que, enquanto o sistema tem que se harmonizar e tem que resolver o problema de forma legítima, de forma que tranquilize as pessoas que buscaram o sistema. A música tranquiliza quem a busca. O sistema jurídico tem que tranquilizar quem o busca. É uma analogia muito bonita, muito importante, muito necessária. Quando a gente chega aqui, antes de fazer esse papo que a gente faz dessa forma tão natural, tão descontraída, tem toda uma dimensão técnica. A gente falava aqui no outro dia, e uma das palavras que mais a gente escuta por aí, seja do ramo ou não, é o equalizar. E equalizar tem a ver com igualdade, evidentemente. Até os antigos músicos campeiros argentinos, quando vão afinar, dizem assim, vamos igualar? Vamos igualar os instrumentos. Então, a ideia de igualdade está na equalização, e por isso a ideia do direito comparado a uma orquestra me parece muito bonita, muito correta. Quando tu falas nisso, das pessoas perceberem o ritmo que aí está, que elas são, de alguma maneira, feitas de ritmo, tu és alguém que puxas toda a argumentação para a questão dos ritmos corporais também. Os ritmos corporais são fundamentais, porque a partir da dança é que vem o ritmo, que nós internalizamos o ritmo. Quando nós balançamos o corpo, fazemos o um e dois, e um e dois, ou um, dois, três, um, dois, três, ou um, dois, três, quatro, um, dois. Eu estou trabalhando com todo o sistema rítmico, a partir da dança. Mas antes de tu chegar nesse projeto, nessa proposta, nesse discurso, tu vinha da dança, qual é a tua história? Eu sempre gostei de dançar. Sempre gostei de dançar. Amador. Amador. Nunca entrei numa escola de dança, às vezes fico nervoso quando vejo casais repetindo os passos, repetindo, 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 porque a dança tem muito de improviso também. O gostoso da dança é o improviso. É você estar dançando com a parceira e você enganar a parceira, dizer, eu vou ir para lá e venho para cá, e ela tem que se dar conta, e rapidamente, ou ela faz a proposta e te leva também. Então, tem as propostas que são apresentadas na dança, da mesma forma que o jazz, um músico do jazz, propõe para o outro e o outro responde, da mesma forma que no chorinho, um propõe e o outro responde. O movimento corporal todo são propostas de movimento. São propostas. e são infinitas propostas. Desde a amplitude do movimento, da incisividade do movimento, do abaixar, do levantar, do saltar, do pular. Claro que isso, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. A gente já não entra mais em todas as paradas. Quando começa o holodum lá, eu digo, jovens, vão. Então, eu vou aqui devagarinho. Mas é isso, a dança tem a ver. E eu sempre gostei de dançar. E o meu ritmo, eu resgatei a partir da dança. E, aos 55 anos de idade, numa pressão terrível como professor e advogado, eu descobri um mantra. E o mantra era esse instrumento aqui. Isso é um mantra indiano. E eu fui construindo essa concepção de som enquanto mantra, traduzindo para o nosso instrumento. Agora, os indianos fazem isso há milhares de anos. E os indianos têm o conacol. Que aí, quando eu descobri o conacol, que é o sistema pelo qual os indianos estudam percussão, eles solfejam todos os ritmos primeiro. Eles solfejam. É uma coisa espetacular. E eles têm uma velocidade de solfejo incrível. E eles fazem movimentos que para nós são completamente difíceis. Eles fazem cinco, sete, treze. Tem um ritmista indiano, inclusive, que ele pega uma das fórmulas, que é um, dois, três, cinco, sete, treze, vinte e um. Então, ele fica repetindo. Um, dois, três, cinco, sete, treze, vinte e um. Um, dois, três, vinte e um. São concepções que para nós são muito difíceis, porque nós trabalhamos muito com os pares. Mas é muito interessante. Então, o conacol, eu tenho um problema auditivo grave. Grave. Eu não escuto bem. Então, a minha dificuldade de escutar, juntando com o aprendizado do conacol, eu fui montando um sistema de estudo de pandeiro. Não sou músico. Não tenho conhecimento musical de melodia, de harmonia. Não tenho nenhum conhecimento musical. Mas o ritmo, eu disse, eu tenho condições. Eu desenvolvi o sistema para o meu estudo. E eu agora quero passar essa forma de estudo. Eu montei ali na Santana o Choro Jazz Café. Choro Jazz Café. Onde eu estou fazendo uma oficina de pandeiro. E algumas pessoas estão indo. E hoje eu tenho um aluno que é deficiente visual. Que está indo. Porque aqui eu tenho uma outra coisa interessante. Deixa eu já trazer essa informação. Se a câmera puder se aproximar... Não, cansa aqui que eu acho que é mais prático que eu mostre. Vocês vejam que eu tenho o sistema das sílabas. O sistema das sílabas. E nas sílabas, cada sílaba, eu tenho o sistema de braile colocado em cima. De tal forma que o deficiente visual, ele vai tocar ali, e ele vai saber qual é a região do pandeiro que ele vai tirar o som. Claro que ele vai levar uma semana, duas semanas, três semanas. Depois desse aprendizado, ele não precisa mais. Claro. Ele não precisa mais. É interessante que o que me vem à cabeça, para alguém que não estudou algo assim, é que justamente esse padrão e essa possibilidade de repetir células, que permite que a pessoa saia tocando, mesmo com uma deficiência, por exemplo, com a deficiência auditiva, é o que remete à ideia dos ritmos corporais. A gente está sempre nesse ciclo de pulsação e é conseguir levar isso para a percussão, para a música, mesmo que não se tenha toda a percepção, que não esteja com os cinco sentidos absolutamente em dia. Esse método indiano, ele é um método para o estudo e ensino de percussão ou ele já tem essa característica inclusiva, já traz com ele esta preocupação. Eu não saberia te dizer, mas, com certeza, isso está colocado dentro da cultura indiana como algo muito forte. Os indianos tocam aquele instrumento tabla. Então, quem quiser, vai no YouTube e pega conakol e tabla. E é uma coisa espetacular, porque eles tocam os dois tambores com os dez dedos, com a mão, com os punhos, e tiram sons que são, na verdade, sons melódicos de um instrumento rítmico. Assim como o handpan, aquele outro instrumento que tira sons melódicos. Então, é uma coisa que você olha e diz assim, como é que esses caras conseguem fazer isso? E a velocidade que eles solfejam o ritmo é espetacular. Eles internalizam o ritmo, internalizam através do solfejo rítmico. Como, por exemplo, se eu fosse fazer um samba rapidamente, eu faria... Eu te sugeri isso, que alguma coisa que você quisesse mostrar um pouquinho, fazer um solo, enfim, o que você quiser. Então, eu vou fazer, está certo? Mostrando já com um pouquinho de dança e ritmo. Depois eu venho e explico. Pode ser? Claro que sim. Pode tudo. Sensacional, né? E é curioso. Eu vou fazer uma confidência aqui. Uma inconfidência. Vou fazer uma inconfidência. O Césio estava me dizendo que ele não se considera um cara musical do ponto de vista da melodia, da harmonia, daquilo que o pessoal chama de ouvido musical. Será que é possível isso com tanto ritmo e com tanta ligação com o ritmo a vida inteira, com a dança, com o pandeiro? Me explica essa história aí. Dá uma respirada. O cara vem, é um professor passista, então tem que retomar o ritmo aquele da respiração. Eu explico, tá? No campo do pandeiro, são calos, calos, calos e calos, horas. No campo da dança também. Eu sempre fui um grande observador das pessoas dançando. Eu sempre observei as pessoas dançando. E eu tentava ir aos pouquinhos fazendo, fazendo, fazendo. E aí eu fui criando passos meus, movimentos meus. E, muito interessante, isso eu quero trazer. Depois que eu comecei a tocar pandeiro aos 55 anos de idade, é incrível. Eu comecei a fazer movimentos que eu comecei a fazer no pandeiro. Então eu comecei a sextinar o corpo. Em vez do corpo só fazer um, dois, três, quatro, fazia um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o ritmo do pandeiro, que eu não tinha no corpo, trouxe ritmos para o corpo muito interessantes. Então o corpo, ele vai se ligando ao ritmo sonoro do instrumento. E eu brinco, né? O capitão gancho não seria o capitão gancho se não tivesse um gancho. E eu não seria hoje um ex-professor de direito, porque eu me aposentei na URGS, não é? Eu não seria o sérgio do pandeiro se eu não tivesse um pandeiro. Isso é uma coisa fantástica, porque isso nos dá, nos provoca muito a respeito do que é metáfora e o que não é metáfora. Porque o cara chega e diz assim, esse instrumento é o prolongamento do meu corpo. Eu vibro junto com o meu instrumento. Eu sinto a vibração. E todo mundo diz, ah, que poético, né? Que coisa linda. Bom, lindo e poético é, mas também é verdadeiro do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista energético, do ponto de vista da onda, da vibração. E é sobre isso, né? Se eu não estiver enganado, que você está falando aqui. Você falaste também, num papo prévio nosso, que não era tão frequente esse uso do solfejar ritmo e utilizar isso como método no Brasil. E tu desse, falaste de uma exceção importante, que sempre será um cara excepcionalmente importante e sempre será excepcional, fora do parelho, fora do comum, que é Naná Vasconcelos, né? O que me gerou uma curiosidade muito grande quando eu comecei a participar das rodas de samba, é que eu vou dizer, eu tinha muitos sambistas que queriam amarrar uma corda no meu pescoço e me atirar no coaíba. O que é esse cara? Tira ele daqui. Aquele negócio tipo, desiste. Desiste. Tu não nasceu para isso. E o que me diziam sempre? Cada pandeirista toca do seu jeito. Cada pandeirista toca do seu jeito. Não tem dois pandeiristas que tocam igual. E eu ficava pensando assim, imagina se cada pianista tocasse do seu jeito. Seria muito difícil. Aí eu fui ver, quais são os métodos de ensino de pandeiro? Aí eu fui ver que cada pandeirista, os grandes pandeiristas brasileiros, e nós temos pandeiristas espetaculares no Brasil, temos o cara que revolucionou o pandeiro, que é o Marcos Suzano, que é um cara espetacular. Temos em Minas Gerais o Túlio Araújo, que é um pandeirista hoje de jazz de todo o tempo. Espetacular. São músicos, o Bernardo Aguiar, discípulo do Marcos Suzano, são músicos espetaculares, que não são só ritmistas, mas conhecem música. Conhecem música profundamente. Então me chamou a atenção que cada instrumentista tocava do seu jeito. E eu fui procurar quais são os métodos que existem. E cada percussionista solfejava, porque o pandeiro tem três sons. Graves, médios e agudos. E se usa tum, ta, ti. Tum, ta, ti. Então os ritmos são todos tum, ta, ti, tum, ta, ti. Só que quando você pega o pandeiro, se você faz só tum, ta, ti, ele não te localiza a região do pandeiro onde você deve tocar. Sim. E o pandeiro tem as regiões onde você deve tocar para tirar os sons. Perfeito. Eu vou mostrar de novo num segundo. Então eu tenho aqui, grave, grave, que eu chamei de mo e me. Médio, 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 que eu chamei de ta, to e te. E agudos, ma, mi, ti. Todo ritmo é uma sequência de graves, médios e agudos. Eu dando a região do pandeiro que se toca, quando você bate, você automaticamente tira o som. Você não pega o som e bate. Você bate e tira o som. E aí você internaliza isso. Você vai internalizando. Vai internalizando. Vai internalizando. E você pode dizer, eu vou estudar só o ma. Eu vou estudar só o mi. Eu vou estudar só o ta. E você vai construindo a partir de células muito pequenas. Depois eu vou estudar o ma, mi. Ma, mi, ma, mi. Posso complicar. Ma, mi, ma, mi, ma, mi. Ma, mi, ma, mi, ma, mi. Depois eu boto o grave. Mo, 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 ma, mi, ma. Mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma, mi. Já estou no samba-canção. E eu vou estudar assim. Mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi. E se eu pegar, por exemplo, um ritmo mais complicado, uma embolada, vai ser mo, ma, mi, ta, ti, ta, ti, ma, mo, ma, mi, ta, ti, ma, mo, ma, mo. E tocando vai ficar. Perfeito. E se a pessoa não tiver um pandeiro, pode pegar um livro. Eu não tenho um pandeiro. Eu pego um livro e vou ali brincar. Mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma. Vamos virar o livro para cá, sim. Mo, ma, mi, ma, mo, ma, mi, ma, mi, ma, mi, ta, ti, ta, ti, ma, mo, ma, mi, ta, ti, ma, mo, ma, ma, mi. Um livro. Você pode estudar. Por quê? Eu estou preocupado com a música a partir do sistema de estudo. Então, a minha proposta é eu estudo assim. Porque isso me ajudou no meu aprendizado. Eu vejo muitas pessoas aos 60 anos, 65, dizerem Pá, como eu queria ter tocado um instrumento. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Como a gente ouve isso. Eu venho aqui e digo, olha, eu estou te trazendo uma fórmula simples de você aprender. Você aprende as sílabas. É o contrário daquela corda no pescoço dos sambistas. Desiste. Nada disso. Não desiste. Vai lá fazer que acontece. Eu vou usar uma palavra de domingo. Nossos principais horários de apresentação, de encontro aqui são realmente no domingo. Hermenêutica. Vou forçar de novo, enquanto agradeço, me despeço, vocês se despedem por enquanto. Vou usar de novo aquela associação que eu fiz lá no início. Da mesma maneira que no direito, você tem a letra fria, entre aspas, fria. Você tem a norma, você tem a constância do padrão. Você tem todo o espaço individual para a sua interpretação de cada uma daquelas normas. Se não todo o espaço, você tem muito espaço para isso. Que é o que se chama, assim, a grosso modo, essa interpretação de hermenêutica. Então, eu acho que a gente esteve aqui com um hermenêuta do pandeiro. Um hermenêuta da música. Olha isso, é um grande elogio. Alguém que trouxe a ideia do constante, da norma, sim, do buscar o método, do ser metódico e ser metodológico, mas ao mesmo tempo de fazer a sua leitura e o seu proveito. Ele falou no lúdico e se vê que o lúdico está presente em tudo que ele faz. Muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas? Não, e eu vou te dizer só uma última coisinha, não é? Que é o seguinte, e aí, o pandeiro hoje entra em todos os ritmos. Todos os ritmos. Entra no rock, entra no blues, entra no jazz, entra em tudo. Entra no samba, entra no chorinho, o pandeiro entra em tudo. Nos ritmos nordestinos, nos ritmos caribenhos, entra em tudo. Aí, o que você faz? Você pega e faz uma colinha, atrás do pandeiro. Você faz uma colinha, onde você tem todos os ritmos ali. Então, se você começa a tocar com o grupo, ele diz, olha, nós vamos tocar aqui blues. Você diz, mas como é que é o blues? Você vai ali na sua colinha e diz, ah, o blues é assim, ó. Mi, mamô, ma-mi, mamô. Mi, mamô, ma-mi, mamô. Mi, mamô, mi, mamô, mi, mamô. Mami, ma-mi, ma-mi, mamô. Mi, mamô, mamitati, mamô, mamitati, mamô, mamitati, mamô. Mami, mamô, mami, mamô. Mi, mamô, mi, mamô, ma-mi, mamô. Mami, mamô, ma-mi, mamô, ma-mi, mamô. Então, você traz a sua cola no verso do pandeiro. Tá ali. Você não sabe exatamente o ritmo, mas você tem o caminho rítmico daquela música que você vai ser tocada. Os ajeitamentos você vai aí ter que usar ou o ensaio, ou a tua percepção musical da hora, quem tem percepção musical, aí cada um vai desenvolver. Mas o caminho básico, ele está dado. O caminho está dado, não venham mais com essa, não consigo tocar, desistir de tocar, com essa forma de encarar isso que costuma ser visto como um dom, como algo meio herdado ou etéreo, sei lá de onde se ganhou esse dom, ou ao mesmo tempo um superestudo de vida inteira, talvez não precise ser exatamente uma coisa nem outra. Bom, gente, a gente vai para aquele nosso intervalo de cada jornada nossa, mas antes, é claro, vamos cevar a palavra. Não sou entendido, mas já li um livro inteiro para ficar conhecendo a estrutura da forma sonata. Houve tempo em que andei arranhando o violão, no qual cheguei a tocar, ainda que mal, o rondô de aguado, e não se ria. Uma bourrée de Bach. Há uns 40 anos, com grande dificuldade, tirei por música o piano e decorei meia dúzia de peças. Algumas ainda hoje toco. Os prelúdios 4 e 20 de Chopin, o aveu do carnaval de Schumann e uma pecinha de MacDowell. O violão, aliás, tem me sido útil, pois nele é que tiro a melodia das músicas para as quais me pedem versos. Foi assim, por exemplo, que escrevi as palavras do Azulão, de Jaime Ovale. A música não é, para mim, um simples passatempo. É uma necessidade. Privado dela, me sinto infeliz de todo. Na verdade, faço versos porque não sei fazer música. A música não é, para mim. 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 Não é, para mim, para mim. É, para mim, para mim, para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Vocês são grandes anfitriões, grandes anfitriões da cultura, da música, a gente já vai comentar sobre isso. A gente já abre esse eito do programa ouvindo uma sonoridade sul da terra, uma pegada que remete a ritmos platinos e também rio-grandenses, fica muito claro isso. Vocês são músicos profissionais há muito tempo e estão presentes onde tem música boa. Talvez não concordem com muita classificação. Ah, eu faço isso, o outro faz aquilo, porque vocês já emprestaram o talento de vocês em muitas formas de música e muitos eventos diferentes. Mas vocês se definiriam talvez como jazzistas? Vocês são dois jazzistas? É isso que vocês fazem? Como é que vocês se apresentariam? Pois é, eu sou a Bete, eu sou o Luizinho e nós somos... Ou vocês acham que isso é bobagem? É, eu acho que para mim e para a Bete também, eu acho que é uma bobagem isso, porque a música é só música, né? Porque não tem essa... A fronteira é uma fronteira imaginária, vamos dizer, né? Assim como a terra, né? Quem passa de um país para o outro, sabe, pô, isso aqui, aqui é Brasil e ali é Uruguai, hoje em dia, não sei o que... Nem notou, de repente. É, a gente não nota, porque assim... Na verdade, na música é assim também, né? Tu não tem tanta fronteira, apesar de tu ter, assim, vamos dizer, ritmos característicos ou harmonias características, né? Eu acho que o músico, ele está em casa fazendo música, né? Independente do gênero, do tipo de música que for, né? Claro, sempre tem aquela coisa, vamos dizer, de se sentir mais à vontade tocando determinado tipo de música, mas acredito que a gente, como tem esse ecletismo, né? E eu sempre atribuí isso, de uma certa forma, a uma tradição que tem em Porto Alegre, né? De já ter sido um porto, né? E eu acho que os portos, eles têm essa coisa de... da multifacetação, sei lá, uma coisa assim... A mistura, né? Dessa mistura, né? Porque Porto Alegre há muito tempo tem essa coisa, assim, tinha jazz, tinha choro, tinha tango, tinha música brasileira também, samba, choro, tudo. Então a gente cresce dentro disso, né? E se acostuma com isso, né? E mesmo Porto Alegre não tendo mais, vamos dizer, o que tinha lá nos anos 20, ou sei lá, no começo do outro século, mesmo assim, eu acho que a tradição, ela segue, né? Tem tanto tipo de música diferente, né? E a gente, como músico... Transita. Transita, né? Graças a Deus, né? Eu acho legal isso, né? E que bom quando pode transitar, quando não tem impedimentos. Ah, não, isso é outra coisa, isso é diferente. Ah, com bom gosto e curtindo o que você está fazendo, você vai costurando, né? Eu acho que a gente gosta de ter essa liberdade de tocar. Que o, vamos dizer assim, o jazz, ele proporciona um pouco essa coisa da criatividade, né? Que a gente tem na música brasileira também. Mas que não tem um nome definido, nenhum nome característico, que a música brasileira é tão ampla nesse país, cumprido que a gente tem de várias manifestações. Eu acho que é isso que o Luizinho falou, essa mistura é muito boa e provoca também, né? Essa música que a gente tocou agora, que se chama Buenos Aires, fiz durante a pandemia, louca pra viajar, acho que com saudade da cidade lá. Acabei me lembrando dos amigos. Ali era uma limitação real, né? Ali era uma limitação real, então acabei fazendo uma música em homenagem àquela cidade tão maravilhosa que é, né? Que tem tantas influências pra todos nós aqui. Eu acho muito legal que o Luizinho tenha começado respondendo a essa provocação que eu fiz. Não é uma provocação, é esse comentário, enfim, que é evidente no que eles fazem. Falando de Porto Alegre, da natureza, da personalidade. Vamos usar a expressão da moda, do DNA de Porto Alegre, né? Porque eu tenho entendido, como diz o castelhano, que isso é bem frase de castelhano, que nenhum dos dois é de Porto Alegre. A Bete é. Como é que vocês se abraçaram com Porto Alegre? A Bete pra mim sempre foi uma bagênese, fronteirista. Agora eu vou ter uma revelação. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu fui dos 0 até os 11, direto pra Bagé. Minha família tinha uma fazenda lá. Então, eu me considero bagênese por isso, porque eu fui conhecer o Mar com 11 anos, só pra vocês terem uma ideia. Não se cogitava ir pra praia, se cogitava ir pra fora. Ficava três meses pra fora. Então, né? Não tem como evitar isso, a infância. Era outro mar. Era outro mar, o Mar Verde, o Pampa. E tu, assim, tu é mais estrangeiro um pouco. É, mais um pouco. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra cá beber, né? Então, praticamente sou porto-alegrense, apesar de ter nascido em São Paulo. É, claro que isso é um dado só de curiosidade, né? São tamanhos militantes da música aqui nessa cidade. Claro que tem o seu alcance muito maior do que ela. Mas são figuras importantes nessa cidade, inclusive por um outro aspecto. Que todo mundo sabe, mas que é muito interessante. Quando eu falei, tô acostumado que os anfitriões sejam vocês, né? Eles são anfitriões, na sua casa, no seu café, no seu lugar, de muitos tipos de músicos, de música daqui, de fora. Isso é uma experiência que já tem também a sua estrada, né? Sim. Andamos comemorando essa estrada aí. Andamos comemorando. E que todo mundo tem como uma referência de um lugar pra fazer boa música ou pra ouvir boa música, né? No começo a gente tocou mais música instrumental e tal, pela nossa formação e nossa maneira de compor e tal. Mas hoje a gente tem essa possibilidade de ter variados tipos de música aqui e nos dá muita alegria. Porque o conceito é ter música boa, né? De qualidade, que proporcione o prazer a todos, né? Não só a quem tá ouvindo, mas quem tá tocando também. Quando a gente fala em um lugar que, simultaneamente, é um lugar de afeto e de música e de afeto pela música, nessa nossa região, nesse nosso sul da terra, vem um lugar na cabeça por causa de um tema, de uma música linda. Balderrama, em Salta, na Argentina. Procurem lá quem não conhece, muita gente conhece, sobretudo pela versão da Mercedes Sousa, esse tema que fala de um lugar que tinha essa magia. Não há outra palavra, essa magia. Eu digo tinha, porque na minha opinião e de muita gente já não tem mais. Hoje, Balderrama lá em Salta, com todo respeito, não consegue ser o que o Fonfom é. E por isso eu penso sempre nos dois lugares juntos. O Fonfom de agora em Porto Alegre, Balderrama dos anos 60, em Salta. Pesquisem que vocês vão gostar da historinha do Balderrama. Vamos homenagear os dois ao mesmo tempo? Fonfom e Balderrama, vamos lá. Fonfom e Balderrama dos anos 60, em Salta. Fonfom e Balderrama dos anos 60, em Salta. Fonfom e Balderrama dos anos 60, em Salta. Adentro puro temblor El bombo con la baguala Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucero solito Brote del alba Donde iremos a parar Si se apaga Valderrama Donde iremos a parar Si se apaga Valderrama Donde iremos a parar Si uno se pone a cantar Un conchero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiemble lucero del alba Zamba del amanecer Canta por la medianoche Y llora por la madrugada Y llora por la madrugada Lucero solito Lucero solito Onde iremos a parar Se se apagassem esses espaços Deixa eu pegar carona Nesse espaço O espaço O espaço Valderrama O espaço que nós estamos agora Na beira desse fogo Do cantos do sul da terra Compartilhando essas coisas Falando delas Nos emocionando com elas Valderrama Valderrama é um bom hino Para isso Mas a qualquer hora A gente acompanha o do fonfom Vamos fazer o do fonfom Contando como é que são Essas madrugadas por lá Quem é que nos acompanha Não vai ser um cocheiro Não tem um cocheiro lá Mas quem é que nos acompanha Quando a gente canta Às vezes um cara na janela Canta de fora Enquanto a gente está cantando Tudo isso acontece Num lugar que tem a magia Desse tipo de encontro E quando a gente fala Nesse lugar Tem competição Entre as carreiras Dos músicos Luizinho e Bete E a condição de Empresários Donos de um espaço Gestores de um espaço Uma coisa atrapalha a outra É bruto É difícil Como é que é essa história? É puxado É puxado Eu acho que a gente agora Conseguiu se organizar melhor A gente já teve épocas Que a gente não conseguia Tocar com mais tranquilidade E a gente conta com pessoas Colaboradores Então a gente tem essa ajuda também E eu acho que a gente se organizou Como empresário também Na questão de De poder gerir um espaço E saber o que tem que fazer E o que não tem que fazer também A gente começou como dois músicos Que queriam ter um espaço Para tocar E oferecer a possibilidade Para outros músicos E depois de Agora a gente fez 11 anos Eu acho que a gente aprendeu um pouco A também se dar espaço Dar um espaço Para nós sermos os músicos também A mecânica De como lidar com tudo isso De como fazer funcionar As duas coisas De como ser músico E de como ser empresário E isso que a Beth falou Vamos dizer, dos colaboradores A Juliana Ela é fundamental nesse sentido Porque nos dá todo o suporte A gente tinha uma amiga Que dizia que a gente Inclusive ia tocar uma buzininha Fonfom Para fazer não sei o que E ia fazer muito sucesso Na realidade E as pessoas também viram Que aquilo é um espaço Que tem essa preocupação E eu acho que tem muita gente Que gosta também dessa ideia De ter um local Que tenha esse cuidado Vamos dizer assim Na questão de selecionar a música De ter um ambiente Que não perturbe as pessoas Que estão ouvindo a música Porque para nós O silêncio faz parte da música Então eu acho que isso Modifica muito o ambiente Quando a pessoa vai tocar E ela vê que ela tem aquele espaço Que é um café concerto Vamos dizer assim A pessoa tem um espaço Reservado para ela fazer O que ela tem que fazer Sem competir com alguém Gritando ou falando mais alto Eu acho que isso também Faz muita diferença Isso é fundamental E eu agora estou falando Como músico mesmo É uma questão da vida inteira De qualquer um de nós Se as pessoas se queixam Com razão De estar num lugar Em que tem poucas salas De concerto Ou que elas não são acessíveis Ou que elas não dão conta De uma agenda Então a gente tem que constituir Esses lugares da noite Como lugares para ouvir música Com toda a atitude No sentido até de aproveitar Não é um respeito pela norma Não, não, não Para curtir Ouvir a música de fato É o que acontece lá É o que pode acontecer Aqui também Se vocês quiserem fazer Mais uma palinha Vamos lá Vamos lá Ouvir a música de fato 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 Amém. 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 Estão militando com o Fonfon também, com o espaço e com o trabalho de vocês ao mesmo tempo. É assim? Quer dizer, eu participei de algo assim, isso é fundamental na carreira de vocês, no espaço de vocês? Fale um pouco disso. Eu acho que a coisa da solidariedade é muito importante para nós, assim, como artistas, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E eu acho que os artistas, eles fazem isso por uma necessidade mesmo, de querer ver as outras pessoas bem também, né? Não só pela questão da arte, mas também pela própria atitude, assim. A gente teve várias lives, né? Fizesse parte de uma também, de duas, de três, enfim, a gente teve muitas possibilidades. E durante a pandemia a gente achou um modo de sobreviver, tanto pela parte dos músicos, né? Que foi o que nos trouxe de volta, a gente começou a tocar. Logo que começou a pandemia, a gente começou a tocar e fazer lives para, assim, nos ajudar e ajudar os outros, né? A tocar e tal, enfim. E isso gerou, depois de um tempo, a gente abriu o próprio Fonfon, o espaço, como uma... Primeiro de casa, né? Depois, no próprio Fonfon, abriu um espaço para as pessoas poderem tocar lá e mostrar o seu trabalho e ter algum retorno com isso. Porque os artistas ficaram naquela situação bem complexa, né? Mas, fora isso, a gente gosta de fazer essas atitudes, assim, de ajudar a casa dos artistas. A gente teve várias vezes que as pessoas compraram os nossos almoços que a gente fazia e destinaram para eles. E a gente tem a alegria de poder falar isso. É uma verdade. É importante, né? Assim como a gente... O receber e o retribuir, o dar, assim, é bem importante, é bem legal. E a gente tem o espaço que a gente usa para isso e tem a música que a gente usa para isso, né? Então, a gente teve esse negócio que a Beth falou das lives, né? Foi tão legal, assim, de ter um retorno das pessoas falando assim, Olha, eu assisti todas as lives, aquilo me fazia um bem, eu ia ficar escutando vocês e tal, né? E isso é muito gratificante, saber que tu está, de alguma forma, tornando a vida das pessoas um pouco melhor, vamos dizer, né? Claro, isso... E fora o que a Beth falou também, dessa coisa de ações mais concretas, assim, no sentido de fazer em prol de alguma coisa e tal, né? A gente está sempre aberto a isso, né? E tem o maior prazer de fazer isso, né? De poder, vamos dizer, fazer essa doação, se ela esteja lá como se... E essa conexão, né? Esse exemplo do tempo da pandemia e das lives é muito bom por isso, porque assim como numa casa se conecta magicamente as pessoas em torno de um ponto de vista, ou de muitos pontos de vista, em torno de uma ideia humanista, em torno de uma boa música, de um bom clima sobre todos os aspectos, A gente também, quando foi obrigado a fazer isso virtualmente, também fez, né? E vocês estão ativos nessas duas ideias, nesses dois formatos. Luizinho Santos, Beth Krieger, o tempo passa. Então, vamos lá. Que linda visita, essa primeira visita ao Cantos aqui na TV. Muito obrigado. Não, a gente que agradece. A gente que agradece, imagina, é uma alegria estar aqui. Sempre bom, sempre bom estar aqui. Isso aí. A gente vai ficando por aqui. Hoje, claro que vamos ficando com mais música da Beth Krieger e do Luizinho Santos. Mas, vocês sabem, nós, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. 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 A gente vai ficando com mais música da Terra. Legenda por Sônia Ruberti